Jornalistas participam de capacitação com o Exército para atuar em áreas de conflito. Na primeira semana de setembro, 28 jornalistas de todo o Brasil participaram do estágio de preparação para jornalistas e assessores de imprensa em área de conflito no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, com militares do Exército, Marinha e Força Aérea. O objetivo do curso é preparar os profissionais de imprensa para atuarem em áreas de conflito com instruções diurnas e noturnas, em um cenário onde retratam um país fictício chamado de Carana, simulando incursões e conflitos, submetendo os alunos a condições quase reais em cenários com explosões, deslocamentos, técnicas de progressão, gás lacrimogêneo, primeiros socorros, fogo e frio. Aprendendo também a identificar sons de disparos de armamentos e a se proteger de acordo com o risco, desenvolvendo condições para situações que poderão ser encontradas em uma área de conflito. Legenda Adriana Zanotto